A parada é o seguinte, amigos, só um jogador importa? Neymar 99, se você tá aí me escutando, por favor, apareça, apareça. Eu não sei mais o que fazer, eu realmente não sei mais o que fazer pro Neymar aparecer aqui no canal, acho que ele tem alguma coisa contra mim. Mas enfim, vamos lá pra mais um. Mais um foot draft, tá? É, amigos, não sei que tática pegar, já tentei de tudo, mas vamos com essa mesmo. Lembrando que saiu a seleção 2 aí do aquecimento da pré-temporada do FC 25. Então eu não sei, não sei mesmo, não sei de mais nada, só quero o Neymar. E a gente começou bem mal, né? Pô, o próprio Salah tem uma cartinha 99, mas não apareceu. E vamos de ataque. Colomboane 97, me agrada. Me agrada, tem esse Rodrigo Totes também. Todos eles aqui são bons tirando o Martínez, né? Não que o Lautaro Martínez seja ruim, mas essa carta dele já tá passada. Aí é Colomboane, né? Cravado no 99, 96, se bem que a Smith também é uma máquina, mas eu vou com o Colomboane. Olha o que eu tenho aqui, essa camiseta linda do Chels. Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Imagina você ganhar uma camiseta do Chels, ou do seu time favorito, ou do seu time que você acompanha, time do coração, autografada. Quem não gostaria? Ou então, rapaziada, se liga nisso aqui, ó. Viver experiências únicas como assistir um jogo em um camarote VIP e ainda conhecer os jogadores. Quem não gostaria, né? Tá, mas o que tem, Lucas? O que você tem pra falar pra gente? Eu vou mostrar pra vocês a Sócios.com. A Sócios é a patrocinadora aqui do canal e também patrocinadora de vários times ao redor do mundo. Inclusive, vários times grandes. Na Sócios.com, você pode adquirir FANTOKENS que são ativos digitais, cheios de recompensas e oportunidades junto ao seu time do coração. Ó, só pra vocês entenderem. Com os FANTOKENS, vocês podem votar em decisões reais do seu time, criar um novo uniforme, escolher músicas que tocam no estádio a cada gol, assistir partidas em camarote VIP, como eu disse, e até opinar em mudanças no símbolo do time. É doideira, mano. Tá aí como faço pra saber mais, me cadastrar? É só ir no link que tá na descrição e baixar o app da Sócios.com. Lembrando, app gratuito. Você vai baixar, não vai pagar nada, vai se registrar, fazer sua conta, dar uma lida geral pra ver como funciona. E aí, mano, só aproveitar. Não perca essa chance. Baixe Sócios.com, o app tá na descrição e no primeiro comentário fixo, como eu disse. E cara, além de tudo, são parceiros aqui no canal, então dá aquela moral, dá aquela força. Só baixar, beleza? Na ponta esquerda, era o Neymar aqui, tá? Era ele, era ele, era ele, era ele, era ele, Donniei, era ele. Primeiro... Fala dele, Wandaik99. Fazia tempo que eu não aparecia aqui, tá? Fazia tempo, já deu uma animadinha, já deu uma animadinha. Beleza, temos 99, o cara dá até um sorriso aqui no vídeo. Fica mais feliz. Não peguei o Sérgio Ramos, que ele tem uma carta melhor que essa. Às vezes aparece. Mas também, assim, coitado do Wandaik, ele tá sozinho nessa zaga por enquanto. Tem muito jogo ainda. Tem muito draft. Mindar. Teve gente que falou que esse Mindar é horroroso. Mas, sim, pra quebrar um galho tá bom. Aitana e Goretzka. Goretzka é mais defensivo, a Aitana é pura classe, né? Mas olha, comparando os dois, velho. O Goretzka ganha na velocidade, finalização, ganha no passe, perde na condução, ganha na defesa, ganha no físico. Ela só ganha na condução. Mas como a foto dela é muito da hora com a bola de ouro, eu vou com a Aitana Bomate. Nossa, bugou aqui. Ih, Nico Williams. Pô, tem alguma coisa legal se formando aqui, hein? Tem alguma coisa legal se formando aqui. E a Shin, com a sua velha boina. Ok. Se a gente conseguir dois zagueiros e um ponto à direita e um ponto à esquerda, já dá pra sonhar. Dona Aruma, 95. Ô, louco. Coisa linda agora. Zagueiro, Dona Eri. Vai entrar como uma luva, ó. Toma. Se me trazer mais um zagueiro mesmo, eu saio aqui felizasso. Ô, louco. Trouxe até o Roberto Carlinhos, tá? Aí, dá pra jogar o Nico pra direita e botar o Roberto Carlos na esquerda. Não é ruim. E essa jogadora também é um monstro. Ela é muito braba. É uma das minhas favoritas do Ultimate Team. Só que aí, eu vou pegar o Roberto Carlos, que tem mais overall mesmo. Então, eu vou fazer o esquema. A mim dá a vaza. Nico vai pra direita. E o Roberto Carlos fica na esquerda. Seguimos felizes. Tá? Eliott. Opa, DiMarco. Já vamos ter que mudar de novo. Ah, o DiMarco faz a zaga, né? Então, tinha até o cara do Hendrick ali, né? Então, o DiMarco vai fazer a zaga. Vamos descentralizar o Van Dijk. Por enquanto, tá assim. O que eu poderia fazer também é... Não, acho que assim tá bom. Assim tá bom. A zaga tá boa. Fechadinha. Messito. Messito. Nenhum dos dois tem vaga, mas então não vou pegar o Messi, porque o Messi sempre tem a chance de vir a 99 dele, né? Aqui a gente vai pegar o melhor também, que é essa jogadora. Cara, o time tá bom, tá? Mas os pontos é que estão devendo, velho. Era dois pontinhos, agora veloz, brabo. Opa, calma que foi coisa boa aqui, hein? Deixa eu ver. Olha só, o Colomone faz o meio campo direito. Então, dá pra gente fazer uma doideira aqui. Botar o Nico na ponta. Botar o Colomone de meio campo direito. E pegar um atacante, que agora pode ser o Cruyff ou essa jogadora do PSG. Mas eu acho que eu vou de Cruyff. Foi uma boa, hein? Foi uma boa, hein? Se bem que ela é braba, tá? Ela é braba. E ela joga de ponta esquerda também. Também seria uma boa ela na ponta. E aí? Ela tem um ritmo bom, tem velocidade ali no Playstyle Plus. Cara, agora eu fico em dúvida, velho. Na moral mesmo. Na moral mesmo. Acho que eu vou pegar o Cruyff, tá? Então, vamos fazer isso. O Colo vai pra lá. O Nico vamos botar na esquerda mesmo, por enquanto. E aí, o Cruyff entra na frente. É um ponta direita pra deixar todo mundo feliz. Ô, louco. Matheus Nunes faz o meio campo esquerdo. Mas aí, o Roberto Carlos não tem como perder a vaga dele agora, não. Só que aí, esse Matheus Nunes vai pegar a vaga do Modric. É um pontinho direito, ô, Donniei. Rabiscante. Eu acho que a gente não vai ter essa sorte, tá? A gente não vai ter a sorte na ponta direita. Roberto Firmino. Faz tudo quanto é posição, só não faz a ponta. Bom, eu acho, então. Vamos fazer o seguinte. A Heighton vai jogar. Ou eu meto o louco e boto o Roberto Carlos de ponta, tá? E aí, eu faria o seguinte. Boto o Nico na direita. Boto o Roberto Carlos de ponta. Boto o Matheus Nunes na esquerda. E aqui, boto o Modric. Eu acho que eu vou assim. Só que o Roberto Carlos vai começar no banco. Vai entrar logo que começar a partida. Aí, o Roberto Carlos vai jogar livre lá no ataque. E aí, pra começar, a gente bota o Mindar na esquerda. Só pra gente ganhar entrosamento. Acho que é uma boa. E aí, dá pra deixar o Roberto Carlos no lugar do Matheus Nunes. Que a gente ganha mais entrosamento também. E depois a gente faz as trocas. Pra gente ficar com o máximo de entrosamento. Então, a gente faz isso. Depois a gente faz todas as trocas no começo da partida. 95. Mártir de entrosamento. Ficou lindo isso aqui. O Wandaik ali no meio pra bloquear tudo assim, eu espero. Treinador agora não importa muito pra gente, né? Então, eu vou pegar esse italiano mesmo aqui. Cara, tem várias cartas excelentes aqui. Columboane. Nico. Aitana Bomate. Van Dijk 99. Roberto Carlos. Cruyff. Um time bem da hora. Malácia Mascherana. Vini Jr. Esse Vini Jr. é enjoado, tá, mano? Ele é enjoado. Fica aqui com a gente. Que a diversão... Já vem na velocidade mesmo? O DiMarco chegou, ó. Cortando a sua velocidade. Tem que fazer a substituição. Calma lá. Ô, Aitana, não faz isso comigo aí você me quebra. Ah, não, né, mano? Só faltava. Vamos embora fazer toda aquela troca maluca, né? Matheus Nunes vai lá. Entra o Modric ali. E assim fica o time. O Moni lançou aqui no Cruyff. Cruyff ganhou. O Nico chutou ali e pegou o Yashin, cara. Vamos lá, escanteiozão. Colômbião. Que defesa, velho. De novo. Ai, ai, ai. Ai, achei que foi bem. Pegou o Roberto Carlos ali, velho. Roberto Carlos passou. A bola chega na Aitana. 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 Nossa. Não, calma. Calma, que classe. Que classe. Golaço. Será que o cara vai desistir? Não, acho que não. Tá parando de jogar. Sei lá. E, meu amigo. Bom, vamos ver, né? Vou atacar com o Roberto Carlos. É, acho que ele desistiu, hein? Sei lá. Tomou o gol aí pra ficar ligado. É, pediu a conta. Durou pouco, né? Vamos pro próximo jogo. Pimponga, Labadio, Li, todos eles futes. Timão. Cortoar no gol é perigoso, tá? Cortoar no gol é perigoso. Eu acho engraçado, mano, que esse cortoar já saiu há muito tempo. Mas, às vezes, aparece alguém no canal falando assim, que isso? Cortoar no gol? Desculpa, no ataque. Nossa, tô maluco também, né? Cortoar no ataque? O que tá acontecendo? Bom espetáculo, Vilani. Quero uma partida aberta. Pois é. Doni faz umas cartinhas assim, coringas, né? Muda as posições. Por isso tem o cortoar no ataque, não no gol, né? No gol é normal dele. Tô maluco também, né? O cara vai explicar e explica tudo errado. Expulsa. Manda pra casa. Manda pra casa. Vamos ver. Vamos ver. Ah, é o cortoar. Ah, visão amarelinha só. Amarelinha ali veio pro cortoar, mano. Olha a Itana já. Mostrando toda a qualidade dela. Ah, impedido aonde? Ó, ó. Dá uma brecada ali. Golaço. Golaço. Falei. Cortoar. Cortoar. Fala dele. Golaço, tá? Roberto Carlos vai pra cima. Ô louco, Modric. Tá maluco. Fica sem ela. Ô, que bolão. O Miller ajudou a gente. O Nico tá sumido, né? Boa na pega, enfiada. Ah, que pecado, velho. Que pecado. Nico Williams. Foi jogada. Ele vai ganhando metros. Vai ganhando campo. Golaço. 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 Jogada coletiva. Columano e Nico aparecendo e brilhando. Matheus Nunes. Vai, Matheusinho. Bola. Roberto Carlos. Que chance. Vai. Vamos. Mais sorte do que juízo, né, cara? Toquei errado, mas aí, ó. Ai, crush. É isso aí. Aproveita. Atenção, pode vir o menino no ataque. Nico. Nico. Nico Williams. Entortou todo mundo. Cuidado, meu zagueiro. Dominou pra ele. Não, 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 não. Imarcável, parece, mano. Tem hora que é imarcável, né? Você bota dois em cima, rodeia ali, fica pressionando. Inacreditável, velho. Ó a liberdade. Nossa. Ainda bem que o Van Dijk salvou. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Vem embora. O contra-ataque avança. Vem embora. Ah, e na hora. Foi jogado. Roberto Carlos. Troif. Pegou. Cantei. Cruzamento. Não. Roberto Carlos. Cara, meteu de direita mesmo, hein. Chutou bem. Foi jogado. Bolão, hein. Ô, Roberto Carlos. Ai, não é possível que o Cruyff atrapalhou, velho. Foi jogado. Ai, cara, que pecado. A gente tá criando muito, mas o outro gol não sai. Não tá saindo o quarto gol, velho. Aí fica nesse placar apertado, perigoso. Boa jogada. Salvou. Salvou, mano. Zidane mandou um boa bola. Fecha. Boa. Ah, sobeu pra ele. Olha só pra empatar a tensão. É pedida. Sorte, mano. Assim facilita pra defesa. Não, era no Modric, no Cruyff, velho. Que isso? Passe torto. Ó, mais um passe nada a ver. Não era ali, hein. Parece que o jogo tá puxando, mano. Cara, o jogo quer que empate, tá? Os jogadores começam a dar uns passos errados, nada a ver, que você não mira. Ô, Willian, você tem que fazer esse gol, hein. Pode partir, tá com espaço. Cara, que isso? Chuta, faz o gol. Toma. Toma. Rapaz. Esse cara tá sendo ajudado, não tá escrito, velho. Vamos, 4x2. Recomeça o jogo. 4x2. Olha lá, mano. Eu roubei a bola várias vezes. A bola quer ficar com ele, velho. Ô, bola. Aitana. Tentou fazer o golaço. Tentei, né? Tentei, né? Tamo ganhando já. Ai, ai, ai. Que gol foi esse, cara? Que gol foi esse? Meu Deus do céu. Pra fechar com chave de ouro, né? Nossa senhora. É, meu amigo. Você lutou, o jogo pensou te ajudar, mas não teve jeito. 5x2. 16 finalizações contra 5. Foi um verdadeiro amasso, né? Foi um verdadeiro amasso. Essa é a verdade. Ganhamos o que importa. E vejo vocês no próximo vídeo.